Música Abriu minha visão o jeito do amor Tocando o pé no chão alcança as estrelas Tem poder de mover as montanhas Quando quer acontecer derrubar as barreiras Para o amor não existem fronteiras Tenha presa quando quer Não tem hora de chegar Não vai embora Chamou minha atenção a força do amor Que é livre pra voar, durar para sempre Quer voar, navegar ou cruzar Tá um tempo sem se ver, mas não se separa A saudade vem, quando vê não tem volta Mesmo quando quis morrer De ciúme de você, você me fez falta Sei, não é questão de aceitar Se não sou mais sua negra A gente não pode impedir, se a vida cansou de ensinar Eu sou mais sua negra Eu sou mais sua negra Eu sou mais sua negra Tem poder de mover as montanhas Quando quer acontecer Quando quer acontecer derrubar as barreiras Para o amor não existem fronteiras Eu sou mais sua negra Tenha presa quando quer Não tem hora de chegar E não vai embora Sei, não é questão de aceitar Se não sou mais sua negra Se não sou mais sua negra Se não sou mais sua negra A gente não pode impedir, se a vida cansou de ensinar Sei que o amor nos dá Se não sou mais sua negra Mas volta pra casa Sei, não é questão de aceitar Se não há nada que eu possa fazer A gente não pode impedir, se a vida cansou de ensinar Sei que o amor nos dá Sei que o amor nos dá Mas volta pra casa Mas volta pra casa Mas volta pra casa Mas volta pra casa Tô precisando Tô precisando tanto de um olhar Que é o que é viver De alguém pra me ensinar De alguém pra me ensinar O que é viver Tô precisando tanto de um olhar Tô precisando tanto de um olhar De corpo e coração me entregar Tô precisando tanto de um olhar Sou mais um homem carente, que do mundo vive ausente Mas você pode mudar a minha história Sou mais um homem sozinho, precisando de carinho Peca eu e levo embora Tô precisando tanto de um olhar assim Alguém com esse sorriso pra cuidar de mim Tô precisando tanto de um caponé De um beijo, de um abraço, um colo de mulher Tô precisando tanto de amor Tô precisando tanto de um bem querer De alguém pra me ensinar o que é viver Tô precisando tanto me encontrar De curto e coração me entregar Tô precisando tanto de amor Sou mais um homem carente, que do mundo vive ausente Mas você pode mudar a minha história Sou mais um homem sozinho, precisando de carinho É que eu e levo embora Sou mais um homem carente, que do mundo vive ausente Mas você pode mudar a minha história Sou mais um homem sozinho, precisando de carinho Pega eu e levo embora Sou mais um homem carente, que do mundo vive ausente Sou mais um homem carente, que do mundo vive ausente Mas você pode mudar a minha história Sou mais um homem sozinho, precisando de carinho Pega eu e levo embora Pega eu e levo embora Pega eu e levo embora Deixe que eu te toque, que eu te apague, te sufoque No abraço meu, abraço meu Deixe que eu fale, que eu te assanhe, que eu te cale Com um beijo meu Deixe que eu te tome, em meus braços eu vou fome Defore o teu querer Deixe que eu faça de você o que eu quiser Me deixe enlouquecer, o teu desejo de mulher Me deixe descobrir, onde mora o teu prazer Deixe que eu te faça, tudo que uma mulher sonha Amor por muita graça, sem safado, sem vergonha Te fazer feliz por ser tão simplesmente uma mulher Simplesmente a mais amada, mais feliz, mais desejada Simplesmente a mulher que o meu amor deseja e quer A dona do meu coração Deixe que eu te toque, que eu te apague, te sufoque Um abraço meu Um abraço meu Deixe que eu fale, que eu te assanhe, que eu te cale Com um beijo meu Deixe que eu te tome, em meus braços eu vou fome Defore o teu querer Deixe que eu faça de você o que eu quiser Me deixe enlouquecer, o teu desejo de mulher Me deixe descobrir, onde mora o teu prazer Deixe que eu te faça, tudo que uma mulher sonha Amor por muita graça, sem safado, sem vergonha Te fazer feliz por ser tão simplesmente uma mulher Simplesmente a mais amada, mais feliz, mais desejada Tão bonita e tão prendada A mulher da minha vida, minha musa preferida Meu lindo corpo de fada Simplesmente a mais formosa, mais incrível, mais gostosa Simplesmente a gloriosa, a dança da minha paixão Simplesmente a mulher que o meu amor deseje quer A dona do meu coração Simplesmente a mais amada, mais feliz, mais desejada Tão bonita e tão prendada A mulher da minha vida, minha musa preferida Meu lindo corpo de fada Simplesmente a mais formosa, mais incrível, mais gostosa Simplesmente a gloriosa, a dança da minha paixão Simplesmente a mulher que o meu amor deseje quer A dona do meu coração Simplesmente a mais Dos meus olhos, impossível de esquecer Tanta paixão que eu jamais esperava De acontecer Coração desordenado, perdido, apaixonado Pela musa dos meus pensamentos Doce magia de amor, doce magia de amor Por esse momento Eu te procurei demais Pra deixar você fugir agora Pra mim o resto tanto faz Só me escute amor Só me escute amor, não vai embora Fala Diga que eu tenho uma chance Pra que eu te ganhe alcance Todo amor Do teu coração Fala Nada será como antes Se eu não ouvir nesse instante Tua voz Dizendo sim Eu te procurei demais Pra deixar você fugir agora Pra deixar você fugir agora Pra mim o resto tanto faz Só me escute amor Só me escute amor, não vai embora Fala 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 Diga que eu tenho uma chance Pra que eu te ganhe alcance Todo amor Do teu coração Fala Fala Nada será como antes Se eu não ouvir nesse instante Tua voz Tua voz Dizendo sim Fala Diga que eu tenho uma chance Pra que eu te ganhe alcance Todo amor Do teu coração Fala Nada será como antes Se eu não ouvir nesse instante Tua voz Dizendo sim Tua voz Que eu não ouvir nesse instante Tua voz Dizendo sim Tua voz Dizendo sim Tua voz Dizendo sim Tua voz Palavra bandida que machuca a gente, faz enlouquecer Saudade me pegou de jeito, penetrou meu peito e não quer nem saber Saudade é feito uma navalha que corta, estraçalha o pobre coração Saudade é coisinha danada, quando mal procurada vira solidão Saudade é canga no pescoço, saudade é um poço que nunca dá pé Saudade é injeção na dúvida, dói que nem no lugar, quando é de mulher Saudade a gente não curte, a saudade é chute naquele lugar Saudade pega aqui na poeira, saudade dói mais, espinho de joar Saudade é matadeira, bandida é arteira, saudade é macoseira gostosa de coçar A saudade é tudo isso, é peito, carnafice, muda pra danar Saudade é matadeira, bandida é arteira, saudade é uma coceira gostosa de coçar A saudade é uma doença, o sintoma é a carência e o remédio é se amar Saudade é canga no pescoço, saudade é um poço que nunca dá pé Saudade é injeção na dúvida, dói que nem no lugar, quando é de mulher Saudade a gente não curte, a saudade é chute naquele lugar Saudade pega aqui na poeira, saudade dói mais, espinho de joar Saudade é matadeira, bandida é arteira, saudade é macoseira gostosa de coçar A saudade é tudo isso, é peito, carnafice, muda pra danar Saudade é matadeira, bandida é arteira, saudade é macoseira gostosa de coçar Saudade é macoseira, saudade é macoseira gostosa de coçar Saudade é matadeira, bandida é arteira, saudade é macoseira gostosa de coçar A saudade é tudo isso, é peito, carnafice, muda pra danar Saudade é matadeira, bandida é arteira, saudade é macoseira gostosa de coçar A saudade é uma doença, o sintoma é a carência e o remédio é chamar Saudade é matadeira, saudade é macoseira gostosa de coçar Não sei me imaginar sozinho, não consigo me ver sem você Esse amor já se tornou meu vício, sou escravo desse seu prazer Esse amor eu fiz a minha vida e dessa vida você é a direção Nos seus braços sou o seu menino, você tem o meu destino em suas mãos O meu corpo pede o seu abraço, meu desejo pede o seu prazer Você está em tudo que eu faço, tudo tem um pouco de você Nosso amor é algo tão bonito que eu não me permito pensar no fim Eu sou a parte que me completa, você a metade que faltava em mim Sou, eu sei que sou, sou de você e você de mim Tava faltando alguém assim, você na minha vida Sou, eu sei que sou, sou de você e você de mim Tente pra Deus alguém assim, você na minha vida Tente você na minha vida O meu corpo pede o seu abraço, meu desejo pede o seu prazer Você está em tudo que eu faço, tudo tem um pouco de você Nosso amor é algo tão bonito que eu não me permito pensar no fim Eu sou a parte que me completa, você a metade que faltava em mim Sou, eu sei que sou, sou de você e você de mim Tava faltando alguém assim, você na minha vida Eu sou, eu sei que sou, sou de você e você de mim Tente pra Deus alguém assim, você na minha vida Tente você na minha vida Segura o labirinto Segura o anelzinho Anel, 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 anel Você me pede na carta que eu desapareça E eu nunca mais te procure e pra sempre esqueça Posso fazer sua vontade, atender seu pedido Mas esquecer é bobagem, atender seu pedido Ainda ontem chorei de saudade Relembrando a carta, sentindo o perfume Mas que fazer com essa dor que me bate Mas desse amor, oh meu irmão Se eu não puder Alô, Mato Grosso do Sul Alô, Mato Grosso Alô, Mato Grosso Alô, Mato Grosso E o Rio Grande do Sul e Goiá E o Pará O Brasil é muito bom Mas você soltou o Silvan O dia inteiro te odeio, te busco, te caço Mas quando eu tô com o Leonardo Eu vejo e abraço Porque os sonhos são meus, ninguém rouba nem tira Melhor sonhar na verdade e amar na mentira Ainda ontem, jorei de saudade Relendo a carta, sentindo o meu amor E mais que parceiro com essa dor que me invadir Manda esse amor ou me mata o ciúme Ainda ontem, jorei de saudade 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 O meu coração está partido Só eu mesmo sei das minhas dores Eu já não suporto esse jogo Já não quero bote e medida Decida de uma vez a prova de fogo Quem é o melhor na sua vida? Você decide Você decide Ou eu ou ele De quem será que você gosta mais De mim ou dele Você decide O jogo é seu Eu só não quero dividir você Ou ele ou eu Eu já não suporto esse jogo Eu já não suporto esse jogo Já não quero bote e medida Decida Decida de uma vez a prova de fogo Quem é o melhor na sua vida? Você decide Ou eu ou ele De quem será que você gosta mais De mim ou dele De mim ou dele Você decide O jogo é seu Eu só não quero dividir você Ou ele ou eu Eu só não quero dividir você Ou eu Ou eu Ou eu Léo Léo Magalhães Em ritmo de borró Léo Magalhães E não E não Volto Entender Entender Comigo Uma cerveja Um papo Em algum lugar Que você Que você Que você Me faz Deixa eu sentir vontade De te ver De te ver De te ver Um pouco Um pouco de ciúme Nunca é Nunca é Demais Música Sei que sou assim Cabeça dura Cabeça dura Tipo que Não volta Atrás Eu Reconheço Meus defeitos Mas sei que Ninguém é Perfeito Tente Entender E Pra sentir a falta Que você Me faz Preciso De um tempo Um motivo A mais Que as vezes Eu preciso De um tempo Só Pra me Entender Comigo Uma cerveja Um papo Em algum lugar Não vai fazer Eu te esquecer Deixar De amar Que é na distância Que eu descubro Que eu preciso Seu abraço É meu Abrigo De internally Deixa eu Sentir IST Diz De puzzles Bom Exativamente É meu Que as vezes 55 De Acres De A E Que o Sin Te Horten Um pouco de ciúme nunca é, nunca é demais, nunca é demais. Um pouco de ciúme nunca é, nunca é demais, nunca é demais, pouco de ciúme nunca é, nunca é demais. Um pouco de ciúme nunca é, nunca é demais. Um pouco de ciúme nunca é, nunca é demais. Um pouco de ciúme nunca é, nunca é demais, nunca é demais, nunca é demais. Um pouco de ciúme nunca é, nunca é demais. Um pouco de ciúme nunca é, nunca é demais. Um pouco de ciúme nunca é, nunca é demais. Um pouco de ciúme nunca é, nunca é demais. Um pouco de ciúme nunca é, nunca é demais. Um pouco de ciúme nunca é, nunca é demais. Um pouco de ciúme nunca é, nunca é demais. Um pouco de ciúme nunca é, nunca é demais. Um pouco de ciúme nunca é, nunca é demais. Um pouco de ciúme nunca é, nunca é demais. Será que é melhor dar um tempo, saber o que diz o coração? Quando a gente se entrega não dá pra fugir da paixão Mas não tem jeito não, eu sou você todo dia Não faço outra coisa, não sei te querer, vou sempre a minha mania Mas não tem jeito não, eu sou você todo dia Não faço outra coisa, não sei te querer, vou sempre a minha mania Vou sempre a minha mania Vou sempre a minha mania Não faço outra coisa, não sei te querer Não faço outra coisa, não sei te querer, vou sempre a minha mania Não faço outra coisa, não sei te querer, vou sempre a minha mania Já tentei fazer de tudo pra te esquecer Sinto sua presença, sinto falta de você Quantas vezes eu sozinho quis me enganar Já tentei sair pra farra, já vi que não dá Toda vez que estou quieto, estou pensando em você Eu já fiz de tudo, mas não pude te esquecer De que adianta fabricar uma falsa risada Mentir pro meu melhor amigo que eu não sinto nada Sozinho no meu quarto eu vejo que não superei Não adianta eu te mentir, confesso que eu já chorei Vem me virar Vem me beijar Vem me beijar Com sua doçura Eu já paguei Todo pecado Ao te procurar E não te ver ao meu lado Vem me beijar Vem me virar Vem me virar Nessa amargura Vem me beijar Com sua doçura Eu já paguei Todo pecado Ao te procurar E não te ver ao meu lado Se que adianta fabricar uma falsa risada Mentir pro meu melhor amigo que eu não sinto nada Sozinho no meu quarto eu vejo que não superei Não adianta eu te mentir, confesso que eu já chorei Vem me virar Vem me virar Vem me beijar Vem me beijar Com sua doçura Eu já paguei Todo pecado Ao te procurar E não te ver ao meu lado Vem me virar Vem me virar Dessa amargura Vem me beijar Com sua doçura Eu já paguei Todo pecado Ao te procurar E não te ver ao meu lado Vou pôr anúncio no rádio Nos jornais e na TV Suplicando pra ela Pedindo pra ela Não me esquecer Se alguém a encontrar Diga a ela por favor Que eu tô desesperado Louvado, apaixonado Morrendo de amor Ela saiu sem dizer nada Sem deixar explicação Arrebentou comigo Me pôs de castigo Nesta solidão Essa mulher é minha vida Essa mulher pra mim é tudo Ela é dona de mim É loucura sem fim Ela é meu mundo Essa mulher é minha vida Essa mulher pra mim é minha vida Se ela não aparecer Eu sei que vou morrer Ela é meu mundo Se ela não aparecer Eu sei que vou morrer Ela é meu mundo Vou pôr anúncio no rádio Nos jornais e na TV Nos jornais e na TV Eu sei que vou morrer Eu sei que vou morrer Eu sei que vou morrer Essa mulher é meu mundo Essa mulher pra mim é tudo Ela é dona de mim É loucura sem fim Ela é meu mundo Essa mulher é minha vida Essa mulher é minha vida Essa mulher pra mim é tudo Se ela não aparecer Eu sei que vou morrer Ela é meu mundo Se ela não aparecer Eu sei que vou morrer Ela é meu mundo Se ela não aparecer Eu sei que vou morrer Ela é meu mundo Mesmo que esse sonho Seja uma furada Não me acordo nem o amanhecer Mesmo que eu entre em outra roupada Quero estar preso a você Se isso tudo for engano Vou negando e me enganando Esse amor não é paixão Nem desilusão Não toque essa maneira Mas por favor Ela só me faz lembrar Do beijo teu Não toque essa moda Que me incomoda Ou barbada moda Que não sai da moda Às vezes mais conversa Que me lembra O que falou Dizendo que eu era tudo Melhor que seu ex E seu bruto Mas acabou o amor Se isso tudo for engano Vou negando e me enganando Esse amor Esse amor não é paixão Nem desilusão Não toque essa moda Mas por favor Ela só me faz lembrar Do beijo teu Não toque essa moda Que me incomoda Ou barbada moda Que não sai da moda Às vezes mais conversa Que me lembra O que falou Dizendo que eu era tudo Melhor que seu ex E seu bruto Mas acabou o amor I love you Adoro dizer I love you Cansei de esconder Essa paixão Escuta o meu coração Dizendo I love you Não é só prazer I love you É amor pra valer Pra que negar Que eu vivo Só pra te amar Eu amo Você São palavras Do meu coração E aprendi Te aprendi Olhando Em seu olhar O que sinto Tem explicação Eu nasci Só pra Te amar Não importa Como vou Viver Se eu tiver você aqui Já ganhei de ser sozinho Longe desse seu carinho Não consigo mais dormir Não importa como vou dizer O importante é que eu senti Nas batidas do meu peito Seu amor assou um jeito Se não me deixar fugir I love you Não é só prazer I love you É amor pra valer Pra que negar Que eu vivo Só pra te amar Eu amo você Não importa como vou viver Se eu tiver você aqui Já cansei de ser sozinho Longe desse seu carinho Não consigo mais dormir Não importa como vou dizer O importante é que eu senti Nas batidas do meu peito Seu amor azou um jeito Se não me deixar fugir I love you Adoro dizer I love you Eu amo você I love you Quem será que ela está agora? Será que está pensando em mim? O que será que ela faz Quando estou fora? Será que ela está fazendo Alguém mais feliz que eu? Será que ela divide o amor que é meu? Talvez isso seja a bobagem da minha cabeça Ela pode estar pensando mesmo de mim Será que é melhor dar um tempo Saber o que diz o coração? Quando a gente se entrega Quando a gente se entrega Não dá pra fugir da paixão Mas não tem jeito não Eu sou você todo dia Não faço outra coisa Não sei se que eu Se pra mim é mania Mas não tem jeito não Eu sou você todo dia Não faço outra coisa Não sei se que eu Se pra mim é mania Você pra mim é mania Você pra mim é mania Com quem será que ela está agora? Será que está pensando em mim? O que será que ela faz Quando estou fora Será que ela está fazendo Alguém mais feliz que eu? Será que ela divide o amor que é meu? Talvez isso seja a bobagem da minha cabeça Ela pode estar pensando mesmo de mim Será que é melhor dar um tempo Saber o que diz o coração? Quando a gente se entrega Não dá pra fugir da paixão Mas não tem jeito não Eu sou você todo dia Não faço outra coisa Não sei se que eu Se pra mim é mania Mas não tem jeito não Eu sou você todo dia Não faço outra coisa Não sei se que eu Se pra mim é mania Se pra mim é mania Se pra mim é mania Já falei pra você Que esse jogo de amor Pode se transformar em um vício bandido Que vai te arrancar tudo Te deixa perdido por ressentimentos Em um ciclo vicioso De briga, despechos e reviravoltas Acho melhor perder Um pedaço da vida Do que a vida inteira Isso eu garanto Já assisti esse filme Que sempre termina Com choro e gemido Sinto muito Mas esse clichê repetido Não rola comigo Acho melhor perder Qual partido perder Você não entendeu Eu te explico de novo Você brinca comigo Vai embora e volta São busa no fogo Embate com mim não Sem nada em comum Já nem sei se te amo Te amo e não te amo Sentimento confuso Que divide a gente No meio da alma Feito um maremato Que sai com a de tudo Bagunça e acalma Deixando o indeciso O sentimento fica em ele Na volta Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso Ou pego minhas coisas E vou logo embora Ou ponho fogo em tudo Pra recomeçarmos Uma nova história Acho melhor pararmos Com tudo menos E nos deixar agora Acho melhor perder Qual partido perder Você não entendeu Eu te explico de novo Você brinca comigo Vai embora e volta Somos água e fogo Embate com mim não Sem nada em comum Já nem sei se te amo Te amo e não te amo Sentimento confuso Que divide a gente No meio da alma Feito um maremato Que sai com a de tudo Bagunça e acalma Deixando o indeciso O sentimento fica em ele Vira voltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso Ou pego minhas coisas Ou pego minhas coisas E vou logo embora Ou ponho fogo em tudo Pra recomeçarmos Uma nova história Acho melhor pararmos Com tudo menos E nos deixar agora Te amo e não te amo Sentimento confuso Que divide a gente No meio da alma Feito um maremato Que sai com a de tudo Bagunça e acalma Deixando o indeciso O sentimento fica em ele Vira voltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso Ou pego minhas coisas E vou logo embora Ou ponho fogo em tudo Pra recomeçarmos Uma nova história Acho melhor pararmos Com tudo menos E nos deixar agora Se eu te prometo Um amor sem fim Você parece só um par de mim Se eu chego perto Pra te agradar Você me diz que eu não sei te amar Sou viajante sem direção Um prisioneiro desta paixão Essa ilusão é a minha luz Sou um romeiro que carrego a luz Grita, xinga, briga, me maltrata Um dia esse amor me mata De tanto me fazer pena Grita, xinga, briga, me maltrata Um dia esse amor me mata De tanto me fazer pena Grita, xinga, briga, me castiga Mas pelo amor de Deus não diga Que um dia vai me abandonar Se procuro esquecer a dor No copo doce do teu ricor Você me diz que tenho que fingir Pois eu não sei te fazer feliz E se eu pedir consideração Por tanto amor, tanta devoção Você se esvanga e me diz que não Escuto e fujo pra solidão Grita, xinga, briga, me maltrata Um dia esse amor me mata De tanto me fazer pena Grita, xinga, briga, me castiga Mas pelo amor de Deus não diga Que um dia vai me abandonar Grita, xinga, briga, me maltrata 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 Grita, xinga, briga, me castiga Mas pelo amor de Deus não diga Que um dia vai...